É que o Bansan lhe fala muito pouco para o Rera É na uíra lhe paga, ele lhe calheira Na justiça tu implando e tui sons É lá que tá boa, é É lá que tá boa, é Confisto te toma casa, man É se que eu tenho errado, amigo Afundi Yeah Beste com o Antônio Não há o telefone, eu lhe quero elear O Pairu Jugo Nuku Mania É que o Bansan o Rera O Lelo Tini Washiaya Enre enotaya, Tugumanyelelene kawania Kari kina mwenye Kasimu É aquela anora e Tuma É a que virale, intumejilera Mi moto, aki na kuya uere ronho Mkona nivano tumekaro Inahimera, hine papare Wira no halelo gozari Mwakula okalane na mapopari Mwethi Mwensan o Rere Emirerelaya Mwішi Mwena Gozari O pupari yetu yore rei, popansa ure rei, ye re rei Emirere laia opupari, apushie popansa mwinakoza Ei, unarika o tukumane nota, masi onilera Mana matukumane nota, munatu metu nyukwiona O pupansa ure rei nikitvelaya, ui uanania Yakumayo kumake nchokaranie na untelania Ngonani anamagatea, anu nyola anayegetea Ia pupari ya itala yama vuna olelo anu nyola anateatea Tona izapeni murimanyoyo, aninurhiani Ngonani mchurukori lenyu, tiwa uro nyani Inaimera hindi pupari, wirano halelo kozari Mwakula okalare na mapupari, apushie popansa una kozari Presidente apupancela, cota nao hula Escrivão joaquim, secretario silva Conselheiro jaimi, alupa nipu haishabi Luisa manacha, manacha saidi Racese dona gira, dona rida dona carloda Dona surrura, dona fatima Let go Eu ja disse, jatozimo uela Jatozimo uela Mas eu tempito em cima Mwakula okalare na mapupari, apushie popansa una kozari 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 Gizte, a tecla que matric icuns matriculmente Mwakula okalare na mapupari, a tecla que matriculmente Mwakula okalare na mapupari, apushie popansa una kozari